Oi, gente! Eu aqui de novo, Fernanda Carvalho Gomes, zootecnista, gestora da Comunidade do Queijo. Se você está chegando pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo, já se inscreva e já te convido para fazer parte da nossa família Comunidade do Queijo. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre ambiente e controle de mastite. Por quê? Porque a gente sabe que, principalmente no período das águas, temos um grande problema com o índice de mastite clínica. Então a gente tem uma quantidade maior, uma incidência maior de mastite clínica em períodos chuvosos. Isso está muito ligado ao ambiente dos animais, porque há a formação de barro. E as vacas, quanto mais, principalmente aquelas mais puras, mais, vamos dizer, sensíveis ao calor, elas vão buscar um ambiente mais fresco. E o barro, ele é um ambiente frio, fresco, que elas vão buscar ali um conforto térmico, muitas vezes, nesses ambientes que são inadequados. E aí, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, pessoal, é identificar esses pontos onde há formação de barro. Esses pontos precisam ser trabalhados de certa forma, ou mudar de local, ou mexer naquele ambiente, naquela terra ali, fazer um calçamento, colocar alguma coisa que venha a eliminar esse barro. Agora, muitas das vezes, o que tem de ser feito é realmente trocar de local. Porque esses locais que já tem essa, já é normal comum formar barro, sempre vai acontecer. Isso tem a ver com a posição ali do local onde as vacas ficam, com o escoamento da água, a declividade do solo, proximidade de bebedouros. Então, tudo isso tem que ser avaliado dentro da propriedade e ele evitar que esses animais tenham acesso a esse ambiente. O ambiente, voltando a falar dele, ele é crucial que seja um ambiente ideal. E uma das formas de ajudar para que o ambiente não interfira negativamente na incidência de mastite, é usando pré e pós-dip de qualidade, produtos que sejam bons. Não estou falando aqui para vocês comprarem o mais caro, mas é importante vocês trabalharem com uma linha intermediária para a melhor que tiver. Não sei o preço, geralmente os melhores são mais caros, mas o que deve-se pensar nesse momento é que esses produtos, eles têm que ser eficientes e trazer resultado. Porque de nada adianta comprar um produto barato que não tem efeito. É como se você estivesse jogando dinheiro fora. E aí, esse é um dos pontos, tá? É usar, fazer um pré e um pós-dip eficiente para controlar mastite nesses ambientes. Quando, principalmente ambientes na época de chuva de muito barro, muita umidade. E elas gostam de deitar no esterco também, porque tudo onde tem umidade é mais frio. Então, elas vão buscar esses ambientes mais frescos. Uma outra forma de também controlar é trazer ambientes que seja com sombra natural, que seria o ideal, ou com sombra artificial. O que a gente orienta o produtor também é dispor de sombra natural para os animais. Se você agora não tem nenhuma sombra para os seus animais no local onde elas ficam, pense a partir de agora a plantar eucalipto, por exemplo, ao longo ali da cerca, para que ela fique uma faixa de eucalipto que traga sombra, tanto de um lado quanto do outro para os animais, dependendo do período do dia. E a sombra artificial. Enquanto você não tem essa sombra natural, que não fica caro, é um investimento a longo prazo, tem que aguardar as plantas crescerem, mas dentro de três anos elas já trazem uma sombra bem interessante e já é considerável para as vacas. Enquanto isso, é importante utilizar o sombrite artificial. Outro ponto para controle de mastite clínica nos períodos das águas, principalmente, com excesso de barro e onde as vacas ali ficam deitadas no esterco. Uso de vacina. Sim, vacinas, eu não vou citar nomes aqui para não ser comercial, mas existem as vacinas para mastite. E essas vacinas, elas são eficientes para cepas ou bactérias específicas que causam, que estão ali no ambiente. Então, é importante também, dentro do seu protocolo de controle de mastite, levar em consideração o uso dessas vacinas. Então, é mais uma das formas aí, dicas para vocês controlarem a mastite clínica na propriedade. É claro que o controle da mastite clínica, ela é em função de vários fatores, mas aos poucos a gente vai trazendo para vocês um pouco de cada um desses fatores para que vocês, no final, unam aí toda essa informação e começam a entender. Porque um vídeo falando só de mastite ia ficar um pouquinho cansativo. Então, aos poucos a gente vai trazendo um ponto aqui, outro ponto ali, para que vocês entendam, de fato, de uma forma mais global, mais ampla, o controle da mastite, o que é a mastite. E que a gente consiga, cada vez mais, melhorar a qualidade do leite. E você, como produtor, tem um leite cada vez melhor e de qualidade muito boa para fazer também queijos de alto nível de qualidade. Espero que tenham gostado. A gente se encontra no próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo, porque a gente vai estar respondendo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.